O projeto que estabelece normas gerais para o licenciamento de atividade ou de empreendimento que usa recursos ambientais foi o tema de uma discussão no Senado na última sexta-feira. O encontro virtual para debater o PL 2159 deste ano foi feito pelas comissões de meio ambiente e de agricultura. E um dos participantes foi o senador Espiridion Amin, do PP de Santa Catarina. Ele disse, achar cruel expulsar pequeno produtor rural de terra produtiva socialmente equilibrada e que levar e tem que levar em consideração áreas não homologadas nas discussões significa estabelecer uma insegurança jurídica. Veja só. Eu acho mais dramático nisso aí essa questão de contingenciar obras, de manutenção e melhoria a uma série que às vezes é infindável de consultas. Obra nova é um capítulo. Agora, adequação até de segurança no trânsito de rodovias federais, submetê-las à controvérsia, a uma série infindável de consultas, é uma perversidade com a vida humana. Reclamar da homologação é uma coisa. Agora, dizer que tem que levar em consideração também as áreas não homologadas é estabelecer a maior insegurança jurídica, contrariando o que está em vigor. Porque o que está em vigor manda levar em conta o que está homologado. Eu acho cruel expulsar pequeno produtor rural em terra produtiva socialmente equilibrada com base numa suposição que tem como fundamento que laudo antropológico é cláusula pétrea. É indiscutível, insofismável e pode ser produzido a qualquer momento. É mais insegurança jurídica do que isso. Então, ou se substitui a homologação por um outro tipo de marco temporal ou não é honesto falar em insegurança. Eu não acho que um país que tem reconhecidamente seis biomas, incluindo o Pantanal, tenha que ter uma lei especificando requisitos que seja de abrangência nacional. Eu considero isso um projeto soviético, no sentido pleno da palavra. Quem também participou dessa discussão virtual foi a subsecretária de sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura, Larissa Santos. Ela chamou a atenção para a necessidade de haver uma legislação única para que municípios, estados e a União tomem decisões rápidas em torno de projetos que beneficiem a população. Ela citou um exemplo, veja só. Dentro do projeto de lei que a gente está discutindo agora, eu acho que o principal que a gente precisa ter é uma lei uniforme, única para as três esferas, um único instrumento de licenciamento para evitar desgastes e gargalos que a gente tem atualmente. Ter uma lei geral do licenciamento traz mais segurança técnica para quem está fazendo essa avaliação. E também traz mais previsibilidade para quem está licenciando. Então, eu enxergo isso como um ganha-ganha. Essa lei está transitando aí, sendo debatida desde 2004, em todas as suas diferentes versões. E essa lei estar agora nesse estágio, esse projeto de lei estar nesse estágio, a gente enxerga isso de maneira muito positiva. A gente tem encontrado alguns gargalos em licenciamento estadual e licenciamento municipal que não aplicam a portaria 60, por ela não ser afeta a eles. E a gente tem alguns disparates quando você troca de esfera. Aí aqui eu cito um exemplo de uma duplicação de uma rodovia de aproximadamente 20 quilômetros, em que o órgão estadual não definiu o raio de abrangência para a consulta de comunidade quilombola. E basicamente foram todas as comunidades quilombolas do Estado. E acabou tornando todo o processo inviável, ainda que a gente justificasse que existia a portaria 60, ainda que a gente tentasse negociar, o órgão licenciador disse que aqui no nosso Estado a gente não tem normativo sobre isso, a gente vai consultar todas as comunidades quilombolas. E aí isso dificultou muito e acabou que a gente não conseguiu dar andamento a essa obra, tendo em vista a discrepância entre o adotado pelo órgão licenciador estadual e o que se utiliza na esfera federal, que é o buffer de 10 quilômetros. A gente já trabalha com um orçamento extremamente enxuto e são obras com impacto praticamente insignificante. E não ser exigido licenciamento não significa que outras legislações e que os cuidados ambientais não serão tomados.